Música 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 Eu tinha que ter vindo pra falar com os parceiros Aí não dava outro e agora lá não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, eu tô valendo nada, vixe A minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia no que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu não tô valendo nada, vixe Como a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia no que eu tô imaginando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, eu tô valendo nada, vixe A minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia no que eu tô imaginando Ai, eu tô valendo nada, vixe A minha carne é fraca, nossa, se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, tô valendo nada, bicho A minha carne é fraca, nossa, se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus já não tô valendo nada, bicho Como a minha carne é da fraca, nossa, se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Oh, 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 oh Minha esqueta foi balada, saí só pra noer Vamos pegar uma gata, meu sonata, fui bater Fiquei desesperado, pensei, eu tô de pé Nessa situação não vou pegar nenhuma mulher Lembrei que o meu pai tinha uma empresa de transporte Então pensei comigo, sou um trago por desorte Chegar lá no galvão eu vou pegar logo o galvão pra mim Mas quando cheguei lá, achei a garagem vazia Satia, uma Kombi, hoje não é o meu dia Se não tem outro jeito eu vou de comer, mas eu vou contigo Ah, ah, ah E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.